Num mundo onde somos rodeados por variadas mensagens de marketing e publicidade, é fundamental encontrar as melhores ideias criativas. Será que uma marca a comunicar de forma diferente, rompendo com o que seria esperado se terá os melhores resultados? Certo é que os marketeers e as agências criativas que aprovam fazer algo completamente diferente, assumem um risco. Será que isto é um ato de coragem ou a celebração de uma boa ideia criativa? O PIT está no mundo digital. Sigam-nos nas nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades do mundo brand and content. Seja bem-vindo. Sou a Marta Leite Castro e hoje vamos festejar a criatividade. Durante esta semana, o Clube da Criatividade Portugal levou a cabo a realização do seu 25º Festival, sob o lema Traz Outro Amigo Também. E foram muitos os amigos convidados que se juntaram para discutir os temas da atualidade da indústria criativa, com workshops, portfólios de trabalhos criativos e conversas de debate do estado da arte da criatividade em Portugal. Numa análise há a criatividade que procura captar a atenção de todas as gerações e entregar uma mensagem com impacto. Mas como saber o que é que faz a diferença entre o que é arriscado e o que é inovador? Trazemos figuras do Martin como Filipe Epleton e do Meio Criativo, através de Pedro Bidarra e Nuno Jerónimo, que nos vão mostrar como o caminho da criatividade disruptiva está a ser traçado. Um caminho que permite às marcas diferenciarem-se, criando um papel de maior relevância e ligação aos seus clientes e consumidores. Fique connosco no Pitch. Quando uma campanha publicitária inovadora é lançada, ela chama a atenção, gerando impacto nas redes sociais, mas também nas conversas entre amigos e nos mídias. As marcas desafiam as suas agências a trazerem campanhas diferenciadoras e impactantes. Mas porquê que nem todos assumem este risco? Eu sou grande apologista de o cliente deve estar ao lado da agência para fazer perceber o negócio, as necessidades do negócio. Eu sou grande defensora de bons briefings e que nós clientes devemos investir muito tempo em escrever bons briefings. E é muito interessante quando vemos, e a Filipe Aporta me apresentou cases, no caso até do mercado português, provavelmente é muito difícil vender uma alface, e ela no case dela apresenta uma alface num surfista, numa onda da Nazaré. E como é importante não ser invisível e como ela conseguiu pôr na cabeça dos consumidores que o Lidl tinha frescos. E portanto, acho mesmo que se nós só temos boa criatividade, boas histórias, quando conseguimos pôr toda a gente a conversar à mesma mesa, a sentir as mesmas dores e a sentir as mesmas alegrias. E portanto, o que faz uma boa campanha é cumprir, é criar mais um orgulho junto dos consumidores, para criar maior atratividade sobre aquela marca, ou então, também mantendo isso, porque não sou sequer daqueles que consideram que devamos diferenciar campanhas institucionais, que cumprem o papel de campanhas de produto, por exemplo, que são para venda, e isso é que faz cumprir numa campanha. Agora, há outra coisa, que é a atenção do consumidor à data de hoje, é muito repartida por N coisas. E portanto, também cabe ao setor de atividade e aos clientes terem a resiliência de não desistir à primeira. E se há uma coisa que, enquanto empresa, é o propósito da minha empresa, é uma coisa que eu quero que o meu cliente saiba, que eu quero que o mercado saiba, então, também é preciso a resiliência e a paciência de dizer uma, duas, três, quatro vezes. Falámos aqui o exemplo da Duff, que era uma marca, por exemplo, que estava em declínio absoluto, e de repente cria uma plataforma e transforma-se num case de sucesso, com uma abordagem criativa altamente disruptiva. e foi preciso perceber, e a DACA ajudou muito, a perceber que era possível chegar lá. Portanto, se nós não tivermos data, também não temos análise, e ficamos naquilo que também falámos aqui, que é no achotro. Achei que funcionou bem, achei que funcionou mal, mas quase é que foram os resultados. Para ser resultados, não há, não há, é fundamental, quer dizer, faz parte das fundamentais do nosso trabalho. Portanto, eu acho que há aqui várias componentes para este bolo sair espetacular. A Associação Portuguesa das Agências de Publicidade quis discutir o impacto da criatividade no negócio e levou a cabo uma tertúlia no Festival da Criatividade. A conversa foi animada e todos saíram inspirados e motivados a trazerem mais ideias inovadoras, ficando assim mais capazes de enfrentar os desafios do mercado e a impulsionar a valorização das marcas e o crescimento dos seus negócios. O desafio que me fizeram é a forma como as empresas valorizam a criatividade. Tenho o privilégio de ter já passado por empresas muito diferentes, que também têm a ver com estrutura e também têm a ver com a dimensão, mas que é a resiliência e a coerência. Às vezes nós, marketeiros, já estamos muito fartos de dizer a mesma coisa, e, por exemplo, no Lidl nós fizemos um caminho que eu acho que entre 2013 e do ano em que eu saí, nós falámos nos benefícios da carne embalada, por exemplo, e o que é certo é que se calhar o mercado ainda não sabe, não é? Porque eu digo uma vez que o consumidor vai perceber. E muitas das vezes não há paciência de esperarmos para ver resultados. Porque quando temos essa paciência os resultados aparecem. As marcas sabem o que é que andam à procura. Publicidade tem um objetivo de ajudar as marcas a construir um determinado posicionamento e um determinado caminho. E isto também tem a ver com as métricas, porque se eu não medir os efeitos, eu também não percebo o que é que andam a fazer. E isso é uma lacuna? É, grande ainda. Antes de se cortar em publicidade ou em advertising, vai-se cortar em estudos de mercado, vai-se cortar em research, vai-se cortar em investigação. É o primeiro corte, porque é sempre visto na perspectiva do custo. Se nós tivermos bem claro qual é que é o objetivo daquela campanha, daquela ação de comunicação, é mais fácil perceber depois se o objetivo foi encobrido ou não foi cumprido. Acha que parte do problema está num briefing mal feito? De forma como as agências recebem também as mensagens dos clientes naquilo que precisam. De facto, olha, o briefing foi passado, apontava para aqui, nós fomos nesta direção, agora não gosto. Ok, então vamos lá atrás, vamos lá trabalhar de novo, vamos ver então o que é que é necessário e vamos apontar para o outro lado. Faz parte do trabalho diário, na realidade. As pessoas em Portugal têm medo do ridículo, têm medo de mostrar que não sabem. E essa cultura do certo receio depois vai crescendo connosco ao longo da nossa vida. E achei que, por termos mais mundo, por termos mais teatro, televisão, mais música, que iríamos ser um bocadinho diferentes, iríamos ser mais arrojados. E a verdade é que depois, em Portugal, nós temos uma tendência para ser muito conservadores. É muito simples, é uma campanha da Mastercard nos Estados Unidos, que foi só no digital, portanto foi vídeo, nem sequer teve televisão, que teve três efeitos. Gareou um buzz imenso, eles depois mediram o grau de sentimento pela marca que triplicou, e perceberam que depois outras concorrentes, como por exemplo o Visa, passado pouco tempo lançaram exatamente o mesmo produto. Portanto, eles fizeram várias coisas, eles deram um salto, em termos da agradabilidade da marca, mas com risco, porque isto podia ter corrido mal. De alguma forma, inovaram o segmento, porque outras marcas acabaram por seguir, e como marcas seriam mais fortalecidos. A campanha que eu trouxe é da Procter & Gamble, que é uma marca de pences, tampões, de produtos de menstruação feminina. Portanto, toca num tema relacionado com a menstruação, nas jovens adolescentes, e o impacto que isso tem na desistência que existe, em termos de idade escolar, de raparigas adolescentes, porque simplesmente não sabem o que lhes está a acontecer. E eu pensássemos do ponto de vista daquilo que é o propósito, que a Filipe falou no início, de uma marca e da relevância que uma mensagem pode ter, para falar de um tema que é relevante na sociedade. O DOT era um marketplace criado por uma parceria entre a CTT e a SONAI. E durante algum tempo, era uma experiência que as duas grandes empresas estavam a fazer, mas ali o que disputou a campanha para a frente foi quando finalmente disseram, não, a campanha é ótima, nós que estamos imenso, não temos é dinheiro para pôr no ar. Então nós conseguimos viabilizá-la com 2.500 euros e foi apenas um criativo aos assessores filmá-la. Obrigado a todos e espero que tenham um ótimo jantar. Obrigado. Obrigado. Quando 4 diretores de Martin entram num bar, o mínimo que se pode esperar é um bufê de assuntos. O Clube da Criatividade juntou os diretores de Martin e os criativos Pedro Bidara e Nuno Jerónimo para refletirem como uma abordagem criativa dá às marcas a oportunidade de se conectarem de uma forma mais autêntica e eficaz. Tem sido muito interessante, é uma semana cheia, tem acontecido muita coisa. Esta é uma profissão que quando se vê o resultado final parece muito fácil, parece muito leve, parece muito divertida, mas que dá muito trabalho. Portanto eu acho que são as duas coisas para já que eu gostava de saltar e que têm sido mais ou menos comuns em todas as reflexões e que eu acho que é altamente inspirador para quem trabalha na área. Qualquer profissão, a criatividade é o que vai ser o grande diferencial em qualquer que seja a criatividade, que é olhar para as ferramentas que vão aparecendo, uma constante adaptação e para se adaptar é preciso ser criativo, olhar para o ambiente em que está inserido e tentar achar os melhores caminhos, as melhores soluções dentro dos desafios que vão surgindo. Primeiro eu acho que tem que surpreender, tem que ser alguma coisa que saia da paisagem, porque hoje em dia é tão difícil chamar a atenção. Há tantas felicitações que se não houver a capacidade de surpreender, de chamar a atenção com algo diferente, acho que não existimos. E hoje em dia a amplificação é de tal maneira diversa e numerosa que torna mais difícil o trabalho de fazer chegar às audiências estas boas ideias e depois do resultado final, que é um resultado comercial sempre. E depois é preciso haver relevância. Eu tenho que chamar a atenção, mas a partir do momento em que eu consigo chamar a atenção a alguém, depois aquilo que eu estou a dizer tem que ter alguma importância para quem está a ouvir. As marcas estão cada vez mais veciosas de assumir riscos, porque hoje em dia todas as pessoas têm um megafone na mão e usam esse megafone aleatoriamente. Qualquer coisa... E toda a gente é um juiz hoje em dia, não é? A gente vai ali para os tribunais das redes sociais, toda a gente tem uma opinião, toda a gente aponta o dedo. Aí as marcas começam-se a retrair e é curioso que muitas dessas marcas acabaram por perder muito do brilho e que a própria audiência que elas tinham, acabaram por ser assim, ah, vocês já não são aquilo que eu gostava, não é? Portanto, eu diria que as relações não estão cada vez mais difíceis, sempre foi difícil e eu acho que é desta dificuldade, desse confronto entre pontos de vista completamente diferentes é que pode nascer alguma faísca, algum confronto de ideias e alguma riqueza e lá está, é preciso haver essa vontade dos dois lados de riscar e fazer alguma coisa diferente. Podemos medir tudo, podemos estudar tudo, podemos perguntar tudo. Os momentos de risco, os momentos de gut feeling, de pode correr mal, mas eu quero fazer isto. São mais raros, é verdade, mas é para isso que cá estamos nós, para desromper. Acompanhe-nos no Mundo Digital através das nossas redes sociais, faça também parte da Comunidade Pitch. Não perca o próximo pitch, se é apaixonado por ideias novas e diferentes e quer estar na vanguarda do mundo dos negócios, não pode perder. Para terminar o programa de hoje, veja como a criatividade disruptiva também desempenha um papel crucial na quebra de paradigmas e na mudança de conceitos. A Associação Portuguesa das Agências de Publicidade escolheu uma campanha da Duff do criativo Hugo Veiga para inspirar as marcas a arriscarem em criatividade nas situações reais. ou desafiar as convenções, as marcas podem promover uma nova maneira de pensar e ver o mundo. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Sexta-sexta-sexta. Sexta-sexta. Sexta-sexta. Boa-tai. Skinny is never finished. In just 48 hours, this happened. Toxic beauty advice on social media causes low self-esteem. Dove. This morning is our good friend. They used face mapping technology to have these homes. And it really is a conversation worth having, especially if you have teen daughters at home. It's just really important that this is an opportunity for parents to talk to their kids. I guess for teens, but adults too. That was brilliant. Thank you for having this combo. This is an important one. Society sees deep fakes as dangerous and invasive. Dove has become the first brand to use them for good. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri